Música Sério? Música Fala rapaziada, terceiro vídeo O mesmo cenário aí, mas a gente está fazendo uma sequência muito legal de manulação de gospel chops Principalmente trabalhando com paradidas e algumas outras manulações E no vídeo de hoje eu quero passar para vocês uma das manulações que eu mais uso E que é uma das mais sensacionais que eu tenho na palma da mão aqui, né? Então eu vou passar para vocês devagar Eu não vou nem falar direito, papapá, porque às vezes vocês esquecem Então eu vou deixar aqui escrito, está em algum lugar, para vocês acompanharem E enquanto isso, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve, pelo amor de Deus, para ajudar a gente Deixa o like, comenta bastante para o YouTube saber e reconhecer que o vídeo é bom E espalhar para mais pessoas, tá? E se você está vendo pelos grupos de estudos, é nós que estamos juntos e obrigado por estar aí onde você está Beleza? Então vamos para a manulação A manulação é essa aqui, ó Certo? Acredito que o editor colocou para vocês, então eu vou passar aqui Devagarzinho E depois rápido Vamos lá Lembrando Eu vou até deixar aí minúsculo aí embaixo, tá? Tem bastante nota fantasma e tem um pivôzinho chato no meio Mas é só vocês acompanharem aí As notas fantasma é a nota que você vai ter que trabalhar com uma dinâmica mais baixa, certo? Então eu vou deixar aí a letra minúscula aí para vocês saberem aonde que é E os pivôs também, certo? Eu vou aumentando a velocidade agora E se vocês conseguiriam aumentando comigo, é nóis Salve! Salve!